Olá pessoal, eu sou o William Santos, sejam todos bem-vindos ao canal William Celulares. Neste vídeo pessoal, vou passar para vocês o procedimento de hard reset no Samsung Galaxy J7 Prime. Lembrando que esse procedimento é válido também para outros modelos da marca Samsung. Mais um conselho, você que está formatando o aparelho e ainda tem acesso ao sistema, remove a conta Google antes de fazer a formatação, assim você evita problemas de bloqueio, tá bom? Pessoal, para fazer o procedimento de hard reset neste aparelho, nós fazemos o seguinte, retiramos chip e cartão de memória, e com o aparelho desligado, nós vamos segurar a tecla de volume para cima e tecla ROM. Segura o volume para cima e tecla ROM. E vamos apertar a tecla Power, que é a tecla de ligar o aparelho. Apertou, aguarda, assim que aparecer o logo da Samsung, solta a tecla de ligar o aparelho e continua apertando volume menos e ROM. Entrou nesta tela, já podemos soltar todos os botões. Aqui nós aguardamos um pouco. Ele vai entrar nesta tela com o robôzinho em interrogação, fica aproximadamente uns 30 segundos e já entra para a tela de formatação, que é esta daqui. Nesta tela aqui, nós vamos fazer o seguinte, com o botão de volume menos, nós vamos descer até a opção WIP Data Factor Reset. E vamos confirmar apertando a tecla de ligar o aparelho. Confirmei. Nesta outra tela, eu desço até a opção Yes. Confirmo novamente apertando a tecla Power, que é a tecla de ligar o aparelho. Confirmou. O aparelho vai formatar e voltar na tela inicial. Jóia. Aqui nesta tela agora, nós descemos até a opção WIP Cache Partition, o botão volume menos, e confirmamos a função apertando a tecla Power, que é a tecla de ligar o aparelho. Novamente, a gente desce até a opção Yes e confirma apertando a tecla Power. Confirmou. Aqui nós fazemos o seguinte agora. Nós apenas apertamos a tecla Power para confirmar a função que já está ali. Reboot System Now. Confirmou. O aparelho vai reiniciar, reinstalar o Android e todos os apps. Lembrando que a partir daqui demora aproximadamente 5 minutos. Você que ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho vermelho. Clica ali para fazer a sua inscrição no canal e não esquece de ativar o sininho. Assim, quando tiver novidade aqui no canal, você é notificado. Jóia pessoal, terminou a formatação, chegamos na tela inicial do Android. Aqui é só dar prosseguimento nas configurações. Lembrando que se o seu aparelho tem bloqueio de conta Google, eu deixo aqui em cima, no canto superior, o link de um vídeo onde eu ensino a remover esse bloqueio, tá? É só clicar no link do vídeo aqui, assistir o passo a passo e fazer o desbloqueio de conta Google desse aparelho, tá bom? Mais uma vez, você que não é inscrito no canal, clica no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo do vídeo, faz a sua inscrição no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Ah, não esquece de deixar aquele joinha esperto para a gente aí, tá bom? Isso ajuda bastante o canal a crescer. Pessoal, muito obrigado, qualquer dúvida, comentários aqui embaixo. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.